Avon Ultra Color 60 segundos, essa cor já existia, né, na revista, mas assim, com essa fórmula nova eu quis testar também pra ver se tá boa, eu achei que deu uma criada de bolinha, my friends, reparem aqui, ó, deu uma criada de bolinha, sabe? Mas é linda a cor, é linda, nude sofisticado, muito lindo, a cor é um puxado nude rosado, muito lindo mesmo, tem uns parecidos da Color Trend que chega a tá pra... Olha, esse aqui, quem amava, quem amava essa cor aqui, ó, quem amava Frappuccino vai amar esse daqui, né, porque ele é um pouco, tem aquela pegada do nude rosado, olha o Frappuccino. Tem uma pegada dele, ó, eu achei um pouco parecido, olha, só que o Frappuccino é mais intenso um pouco, olha, quem amava essa cor Frappuccino, olha, né, são um pouco parecidos, sim, só que o Frappuccino é um pouquinho mais escuro, pouca coisa. Gostei, só que assim, cuidado na hora de passar ele, ó, porque, porque ele cria bolinha, por ele ser espesso, né, esse esmalte tá um pouco espesso, eu achei. Ó, na hora de passar, deu uma criada de bolinha aqui, ó, mas é muito linda essa cor, agora na luz artificial, aqui pertinho da luz. Muito delicado, maravilhoso, essa pegada também tem do nude rosa, ó, nude rosa tem essa pegada desse nude bem delicadinho, né, puxado pro rosa, que foi esse aqui que eu passei, ó. Lude rosa, ó, nude rosa, que lindo. Vou focar bem aqui. Tem essa pegada maravilhosa, né, e tem também o nome na lista, que eu achei que lembra um pouco, sim, ele, só que é mais pro coral, né. O que parece muito, muito mesmo, é esse aqui, o Frappuccino, my friends. Não tem ele mais, não veio mais, mas quem quer, quem pegar essa cor aqui, ó, esse aqui que já tinha, diz que no catálogo, nude sofisticado, vai amar. Porque eu achei ele uma pegada muito parecida com o Frappuccino, que saiu de linha, olha que lindo. Então é isso, my friends, esses que lembram e ele, tá, espero que tenham gostado, beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!